Nossa! Isso serve pra esmagar, né? Chá, chá, chá! Ha, tá, tá! Isso é tudo! Ha! Sai da minha frente! Ha, tá, tá! Chá, chá, chá! Furubum! Ah! Guabo! Chá, chá, chá! Gua, guá, guá! Chabunava! Brá! Piquicho! Gua, guá, guá! Chá, chá, chá! Cê é meio inseguro, né? Chá, chá, chá! Ha, tá, tá! Sente o que eu sinto! Ha, tá, tá! Chá, chá, chá! Tentou emboscar o emboscador! Chá, chá, chá! Ha, tá, tá! Assim cê vai matar nós dois! Ha, tá, tá! Chá, chá, chá! Quero uma cerveja! Não! Suco de cogumelo! Não! Baga de uva! Não! Um vinho! Ah! Não, não, não! Você é grande, pá! Chá, chá, chá! Tem alguém feliz ali? Cê tá perturbando o meu! Ha, tá, tá! Calma! Não chavece, não! Assim cê vai! Ha, tá, tá! Isso não foi tão legal! Eu tava precisando de um! Chá, chá, chá! Qualquer coisa, desde que... Martelo! Na! Martelo! Na! Martelo! Na! Martelo! Lixo, vá! Machado! Não ligo! Machado! Não ligo! Machado! Não ligo! Machado! Não ligo! Ih, fique aí! Saiga aí! Fique onde está! Não me dirija a palavra! Não preciso te escutar! Que tal? Ha, tá, tá! Eu avisei mais de uma vez! Vou largar os chá! Furega! Chá, guvana! Chá, punava! Chá, chá, chá! Espero que o gato escaldado goste de chá, chá, chá! Cega, pispote! Não chavexe, não! Não vai, rá, tá, tá! Minha lancolinha chegando! Não preciso te escutar! Devolve meu rá, tá, tá! Aranga! Oca-laca! Chugui, chugui, chá, chá, chá! Rá, tá, tá! Chá, chá, chá! Rá, vá, vá! Chá, chá, chá! Até você morrer! Finalmente! A parte que eu vou embora! Cala a boca! Noi, malta! Tá!